Olá e sejam muito bem vindos eu sou o Mark e galera vamos continuar aqui eu decidi que eu vou eu vou estender um pouquinho a guerra tá eu vou estender um pouquinho a guerra porque eu quero ganhar grana de V-Joininger eu quero ganhar aqui pelo menos 470 pelo menos até aqui eu vou estender a guerra tá e isso porque eu preciso pagar minha meu Embrace aqui no colonialismo eu realmente preciso pagar isso porque essas coisas acontecerem deixa eu ver se eu consigo pegar esse exército aqui eu não consigo te pegar aqui você sai no dia 1 chega no dia 29 não faria diferença em nenhum dos dois lugares então eu vou tentar atacar você aqui mesmo 2 de 1 profissionalize não eu não quero pagar mais caro pelos mercenários então ok tem coisa aqui que tá aí eles mexem no BC stack to wipe aparentemente ah foi o DC essas cílias aqui estão extremamente controladas então esse cara ele vai se render muito em breve pelo menos um canhão talvez ele já se renda na verdade agora talvez eu queira mais dinheiro não tá tão difícil isso pegar não e vai ter batalha aqui tá vendo o lado daqui você sai no dia 8 eu chego no dia 5 tá então a batalha é por causa disso galera eu vou precisar declarar uma guerra aqui também tá contra o Gujarat essa guerra que ela tem que acontecer imediatamente antes que essa colisão aumente então deixa eu declarar essa guerra que a gente significa cistan e tudo mais vai ser uma bagunça só mas eles valem isso e esse cara entrou numa aliança militar perfeito e aí e talvez uma menos quase lá a verdade aqui 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 rapidinho e esses cara se entrega logo e a gente mente não é isso 2 de Wallace Altium The Miracle of Life já que eu gostei a gente pensa que eu gostei uma vez lá que você vai ter que ser bom perder perfeito 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 você pensa se entregar? ainda não imagino que com isso aqui caindo ali se entrega sim de terminou o tratado de paz consciente também significa que eu vou ter que declarar a guerra nesse incêndio sempre que eu vou ter que declarar a guerra e se enxagatar e não vem vou aproveitar isso vou colocar o objetivo de tomar uma aula e assim incêndio também e é isso galera não tem muito o que fazer é isso se você já quer se entregar não e enquanto o forte não cai não vai ser lá essa é a verdade e obviamente o forte não cai né obviamente o forte o forte não cai nem a pau o e aí é bom você tenta 1 por cento e é o que finalmente perfeito até para pegar mais um pouco pensando se eu não deveria pegar todos os fortes próximos eu pego nesse tratado com exceção da capital certo é bem isso se eu quisesse pegar mais um forte eu teria que pegar esse cara aqui e isso ficaria quase que impossível de lidar eu tô eu tô conseguindo fazer a anexação desse cara então eu vou fazer isso aqui mesmo que são você pode isso qual você pode isso aqui você pode isso aqui é o bicho rato E aí e eu deveria eu deveria pedir esse lugar aqui para ele e daí pegar a vida não o problema que aí não é o suficiente é deixa para lá eu vou eu vou pegar a grana mesmo para pagar o que eu preciso pagar E aí e é isso E aí 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 e esse aqui que é de 6 Vamos tentar finalizar essas guerras aqui, galera Vigiannegar foi surrado Completamente surrado Posso abraçar a minha instituição É exatamente isso que eu queria A opção tá aumentando Isso aqui Essas coisas eu quero fazer core Isso aqui eu acho que eu não vou fazer core Porque eu pretendo soltar aquele cara Como vassalo Meu líder Não Ok, você vai direto Meu líder de SIG morreu Isso não é bom Vou rolar mais um líder de SIG Vai ser o SIG, cara Certeza, vai vir com Bom, eu já tenho um cara com três pontos Nem preciso rolar outro Vou colocar esse cara aqui como o senhor Fábio Siqueira De novo Bom Ok Não é tão ruim Não é tão bom Também não é tão ruim Ok Deixa eu pegar mais esse cara aqui Colocar o Meu três de SIG Perfeito Você vai pra lá Ok Esse cara aqui Deixa eu lidar com esse probleminha aqui WV Obrigado Mano Você venha Para as batalhas Eu quero fazer core Eu realmente preciso fazer core Nesses caras Porém que não tem lugar para eu fazer core Meu Deus Que bagunça Ainda tem você me dando trabalho aqui de novo Daqui a pouco eu vou ter que declarar guerra Pode subir Deixa eu ver como é que tá meu força Tem espaço com mais um rendimento Ok Preciso que caia Por favor caia Consegui integrar o cara Perfeito Você vai pra cá Onde foi integrado com sucesso Só que agora tem separatistas aqui Que eu vou ter que dar um jeito E agora tem mais dois lugares Para eles Pegarem pra eles Eeey Bijão porra Esse cara aqui Eu não pretendo fazer Fazer core O que que tá sendo feito O que é isso Tem alguns fortes aqui Que eu não preciso Esse forte que eu vou manter Esse eu vou manter Esse cara aqui Não precisa Esse forte que realmente Não precisa Provavelmente eu não consigo Te acompanhar Deixa eu ir ali em cima Derrubar aquele cara ali Primeiro Não precisa que essa seja Aqui Você vê o que é cara Pérsia Me anunciou Eu não era O que é isso Legalismo Whatever Preciso finalizar Essa guerra Com o Gujarat Os cara tá vindo pra cá Andando pra lá E pra cá Ficando O que Filho da mãe Me pegou quando eu não estava olhando Tá Eu vou precisar finalizar Essa guerra aqui Depois Você tá descendo Ok Acho que você Não Você não tá vendo aqui Ei você Você seria uma bela Ok galera Eu vou finalizar Essa guerra aqui Contra a Gujarat Não vou fazer Phoenix Sension Ele ainda Simplesmente Porque eu quero finalizar E agora Eu vou me concentrar Em cima Esses caras aqui Você não tá em guerra Mais comigo Certo Tem tratado de paz Comigo Até 55 Isso é ótimo Vou aumentar Esses caras aqui Que estão a mais Não quero ficar perdendo Meu tempo Você venha pra cá Você venha pra cá Vocês venham lidar com isso aqui Deixa eu correr atrás Desses caras aqui Você pegou isso aqui Aquilo ali Tá acontecendo Deixa eu fazer Seja com vocês Por enquanto é isso Ainda não vou clicar Naquele integration Já do slow process Ali não Creio que aquilo ali Nada daquilo ali Vai me trazer Coisa de boa Então Tá vindo pra onde Yey Boa Pronto E agora Vamos atrás Rebilhões Você sai no dia 18 Ou chego no dia 18 Acho que é melhor Deixar você Travar Suicidade Fala sério Do escopinho aqui Pronto Pronto Agora isso Pronto Agora sim Mais rebeliões Aqui embaixo Eu já vou cuidar Desses caras Vou fazer o Carpet Seed O devido Carpet Seed E a gente já vai cuidar Tec administrativa Nope Nope Como é que tá Meu Wires Alpha Alto Vou tirar isso aqui Olha a quantidade De rebeliões Galera Onde é isso Bandogar Esse lugar aqui Ok Whatever Não quero Lidar com isso aqui Bag Girl Esse lugar aqui Também não quero Lidar com isso aqui Ok Um resolvido Falta todo o resto Band Saur Que é isso aqui Pronto Resolvido Uj Ujjem Esse lugar aqui Infelizmente Não consigo E o outro É Acho que é Mertha Nesse lugar Aqui em cima Quase resolvido Ok E tem você também Que é Caterrar Que é esse cara aqui Poderia Transformar Sem Cor Mas não Pronto Melhor Resolver Assim Ok 10 de prestígio Ou isso aqui 10 de prestígio Tem que Eu vou utilizar Esse cara Aqui Pra fazer Pra fazer Pra fazer É Depois vou ter que reorganizar Nosso deserto Vai ter jeito E seria interessante Que você caísse também Bem interessante Só que ainda não caiu Pode ir pra cá Pra cá Pronto Não dá pra Ficar perdendo muito tempo Nessas guerras Realmente não dá Tá 25 a mais Pro legalismo É muita coisa Eu poderia usar Eu podia tirar Essa corrupção Ok Vou ver 25 Legalismo Pronto Por enquanto Eu não preciso De você Quando o Dash Quer se entregar Eu vou deixar Você se entregar Fique tranquilo Uau Por que Que isso é tão caro 12 de desenvolvimento Só Meu Deus Meu Deus do céu Muito caro Eu vou com alguma coisa Mais ou menos assim Simplesmente Não tenho mais tempo Pra ficar Esperando Significa Todo mundo Com raiva De Ok Transoxiana Meu tratado de pasta Pra acabar Tá Deixa eu olhar Isso é importante Fart Transoxiana E Bashira Depois Xanda De Arkans E etc Deus do céu Xanda É você Certo Não Xanda Você Meu tratado Vai até quando Meu tratado Com você Já acabou Na verdade Eu deveria Declarar a guerra A você É esse cara Aqui embaixo Esse cara Que é importante Xanda É você Tá aqui embaixo Você é aliado De Melwar E Uriça Meu tratado Com Melwar Ainda vai Muito tempo Mas com você Não vai tanto Então Tem que declarar A guerra A você Pegar Um espaço Aqui Então conseguir Declarar a guerra Com esse cara Aqui Uau Vai dar um certo Trabalho Galera Vai dar um certo Trabalho E tá faltando Exatamente Oh God Esqueci dessa Província Aqui Na minha guerra Contra a Vigion Tudo bem Eu posso declarar A guerra Melwar Provavelmente Você vai defender Contra a Dele Na verdade Ok Sobre Deixa eu desfazer Essas Sings ali Rapidinho E daí Nós vamos fazer Nosso tratado De paz Isso aqui Ainda não caiu Caio por mais Obrigado Vamos Vou ganhar Essa guerra Essa outra guerra Aqui rapidinho Também Acho que eu tenho Mais uma coisa Você não vai andar? Tá Não Não Eu acho que A farm É só Não vai fazer A diferença Não vai fazer A diferença A diferença É que A pior Ok E aí E aí o que é e esse cara aqui não posso declarar guerra porque eu não tenho causas velho contra ele mas eu vou declarar guerra contra você e tem que declarar contra esse cara é isso aqui com quem tá esse cara e todos os clientes aqui estão corretos pera cadê o cara que tá aqui deixa eu construir esse painel nesse cara por enquanto tem isso galera eu vou encerrar eu vou precisar pensar porque agora tem a manutenção dos nossos tratados de novo e de novo de novo de novo essa série ela é isso manutenção de tratados infinito Fars, Transoxiana e Basqueira vai acabar o tratado e Transoxiana vai me dar mais trabalho do que nunca agora ninguém declarou guerra a ela ela é o mesmo nível tecnológico que eu provavelmente ela tem bastante exércitos também e o fato de vir todo mundo eu acho que vai dar eu acho que vai dar eu acho que vai dar vai ser tão difícil vamos olhar quantos exércitos a Transoxiana não tá mais aqui a Transoxiana não me odeia mas 14k só hum baby meu nome é Maka aquele abraço até mais tchau tchau